Por essa sala que dá continuidade para a sala principal dela, que é a sala de jogos, eu achei muito interessante, porque está unida com a sala principal, que é a sala de TV também, então deu uma forma muito interessante para o espaço e a utilização deve ser super interessante quando está todo mundo aqui. É, e eu resolvi colocar a mesa de sinuca porque eu não queria mais uma sala de estar. Porque eu falei, hoje em dia a gente pouco frequenta a sala de estar, às vezes a gente precisa de uma sala boa de TV, que atenda a família, que ninguém recebe mais em sala. Então, e aqui eu queria fazer isso, ao invés de encher a casa de sofá, porque a sala é grande, é bem grande, eu falei, vamos colocar uma mesa de sinuca, meu marido julgava muito na época, então foi bom, e depois do marido os meninos continuaram julgando. Quando vem com a turma dele, sempre tem alguém que quer julgar, então é bem gostoso.